Bom, pessoal, vamos ver como é que a gente concorda, então, um arco e um círculo e uma reta. Então, eu desenhei um círculo aqui para a gente poder fazer essa concordância. O nosso primeiro passo vai ser traçar, então, uma reta passando pelo centro ali. Uma reta que sai do centro e vai ter o ponto de tangência com a reta que ele vai concordar. Então, eu tenho que determinar onde que eu quero que seja esse ponto de tangência e passar a reta pelo centro e pelo ponto de tangência aqui. Então, esse vai ser o ponto a partir do qual a reta vai concordar com este arco partindo desta reta para baixo. A parte de cima vai ser ignorada depois, ela é só referência a esse círculo. Então, eu vou marcar ali dois pontos, utilizar a mesma abertura ali. Marquei um segundo ponto nesta reta com a mesma abertura do raio e agora eu vou traçar uma perpendicular. Então, eu usei a simetria central ali para marcar o segundo ponto a partir do ponto de tangência com a mesma distância do raio. E achei a mediatriz daqueles dois pontos que passa exatamente pelo ponto de tangência. Aí é só traçar a reta que concorda com aquele arco. Então, eu reforcei a reta aqui e agora é só reforçar a parte do arco que a gente precisa. Até onde ir nesse círculo, pode escolher um ponto do círculo e reforçar até lá. É isso.